Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse vídeo, mas desde já, independentemente de religião, de crença, quero dizer que Deus está abençoando a todos nós, em nome de Jesus. Eu vim aqui passar aos irmãos uma revelação que Deus deu em sonho ao seu servo, o Cidinho. No sonho, o servo de Deus conta. Eu saí de casa e no meio do caminho um irmão pediu para eu correr, para não perder o navio. Então corri, corri, pois ele havia dito que não ia dar mais tempo. Aquele servo de Deus disse que não ia dar mais tempo, que ele pegou o navio. Chegando em uma esquina, havia um casal que me mandou correr mais depressa e não parar. Continuei correndo. Corri até que consegui chegar à igreja. Chegando ali, a igreja já estava com a luz apagada. Perguntei a um irmão, cadê o navio? Ele já saiu? O navio está aqui ao lado, respondeu o irmão. E eu vi, contemplei uma fila com o povo da igreja, o povo de Deus. E uma luz iluminava apenas aquela fila, que estava entrando no navio. E o navio tinha um pico grande e atrás estendido para cima. Entramos no navio. E o navio era todo de marfim. E um anjo nos recebia ao entrar no navio. Esta foi a revelação que Deus deu insônia ao seu ser. Nós, irmãos, sabemos que duas coisas aqui se destacam. Primeiramente, a luz. Sabemos que luz é mencionada na palavra do Senhor. No Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés. A tua palavra é luz para os meus caminhos. Assim está escrito. Então, essa palavra, como diz de arrebatamento, está voltada para o arrebatamento. Esse sonho, essa revelação está voltada para o arrebatamento. Deus está aqui iluminando um pequeno povo que não se desviou. Um povo que não se aposta a toda a fé, mas permanece firme na presença do Senhor. E marfim é uma matéria que compõe o osso que forma o dente do elefante. Então, resistência. A lei está dizendo sobre resistência. O povo que resistiu. O povo que resistiu à citação do mundo. Que resistiu ao pecado. Que resistiu às flechas do inimigo. É uma palavra muito forte. Que todos os irmãos venham a receber. Que todos os irmãos venham a meditar nessa revelação. E o Espírito Santo de Deus possa abrir a mente de cada um dos irmãos. na interpretação. Eu peço que Deus venha a abençoar cada um de nós. Abençoar a sua igreja. Nos dar força a cada dia mais. Para que nós possamos estar resistindo. E assim sendo iluminado. Pela luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A luz que viu o mundo. Para livrar o mundo das trevas. Peço que Deus abençoe a cada um de nós. E a todos os irmãos. Na doce e santa paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.